Fala galerinha do canal, beleza? Juninho Celestino aqui pra mais um vídeo e hoje galera, hoje a gente vai mexer nos pivôs do Corsa, mano, é isso aí, a gente vai trocar os pivôs e eu quero mostrar pra vocês como é que tá feito o pivô, tem muita gente que por mais que ver os meus vídeos, ainda fica com dúvida, manda mensagem, então hoje é dia de tirar as dúvidas de vocês e esse vídeo vai tá tudo certinho mostrando, não tem erro galera, não tem erro, tá ligado? E ali você, eu vou explicar detalhado pra vocês e eu vou desmontar aqui agora, pode ser que depois vai tá de noite, né? E vai tá escuro, mas vai dar pra mostrar pra vocês, beleza? Aqui a gente tá com o Corsa, eu já coloquei o toquinho ali, ó, pra subir no toco, fora os pivôs a gente também tem que trocar o óleo de câmbio, né? Que eu falei pra vocês que eu nunca troquei, mas primeiro eu vou trocar essa parte aí do rolamento e vou trocar o pivô, beleza? Então vai acompanhando o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro dos vídeos, mano, e bora! Rapaziada, quem de vocês faz esse esquema que nem eu, ó? Aí agora dá, e eu não gosto, galera, de colocar aqui, ó, na caixa de ar porque acaba entortando, então quando eu vou pôr o macaco do carro, pode colocar ali, ó, tá ligado? Coloca aqui, ó, coloca aqui que é mais de boa, tá vendo? Bem melhor, entendeu? Pra você erguer seu carro. Então, tá aí o esquema, calcei o carro, deixei o macaquinho aqui dentro pra mim poder aliviar aqui pra poder mexer, pra não ficar tão difícil, tá? Muchei essa bolsa desse lado por ser independente, muchei, e agora eu vou tirar os dois parafusos e já vou mostrando como é que tá, ó, ó, vou mostrar aqui pra não ter erro, hein? Primeiro vem a bandeja, segundo a barra estabilizadora, depois vem os calços e por último que vem o pivô. Tem muita gente fazendo errado, tá? Você tá colocando o pivô por cima da bandeja, porém, fica entre a bandeja e a barra, tá? E aí o que acontece? Essa barra, ela vai limitar e não vai dar o conforto que você precisa, então tem que ser por cima pra barra trabalhar menos deitado possível. Essa barra tem que trabalhar menos deitado possível, então, vocês podem ver que aqui, vamos supor que aqui tá tudo alto meu carro, mano, e a bandeja é o jeito que tá trabalhando. Tá vendo? Então quando o carro baixa tudo, ela deita menos, certo? Tá aí a dica, tá? Então vai acompanhando, meu carro tem barra estabilizadora, tá zerando com a barra estabilizadora, tá? E essa dica aí de você colocar o pivô por cima de tudo, beleza? Tem que ser por cima de tudo, ó. Não cortei aqui a ponta da bandeja, ó, pode reparar como que ficou. Se eu quiser colocar mais calça aqui, ó, eu posso, entendeu? Mas no meu caso não tem necessidade, tá ligado? Mas aí fica ao critério de vocês aí, tá? Muita gente reclama desse terminal aqui também, ó, invertido, fala que o carro fica bobo, mas também, galera, é o seguinte, às vezes você tá usando o pneu desse naipe aqui, ó, careca, ele vai ficar bobo, tá ligado? Às vezes a barra já tá torta, mano, essa barra aqui, ó, já tá torta. Já tava pegando, aí você quis ver o vídeo pra poder inverter, aí você inverte, fala que não deu certo. Por quê? A barra já tá torta. Aí o que acontece? Você inverteu, por ela tá torta, mano, isso daqui vai abrir e vai fechar mais, tá ligado? Isso aqui, tipo, vamos supor, às vezes você alinha o carro um pouco alto, a hora que você vai andar muito baixo, as rodas fecham. Fecha assim, ó, a roda fecha pra lá e o carro fica passarinhando, o carro fica bobo. Então, o alinhamento influencia também e as peças também, se tiver ruim, tá? Inclusive o pivô aqui, ó, às vezes foi o pivô meu de tanto, às vezes o pivô tá ruim, que ocasionou esse sisteminha aqui, ó, de comer o pneu. E outra coisa, eu não só joguei o pivô por cima da barra estabilizadora, como eu também corri ele pra dentro, tá? Ele foi corrido pra dentro, pra poder, a parte de baixo, em vez de ficar deitado, ela puxou um pouco a roda pra dentro e ficou um pouco reto. Aí você corrige pouca coisa a parte de cima aqui. O vídeo de corrigir a cambagem, eu tenho vídeo ensinando também, vou deixar aqui no canto, no card final, vocês vão ver aí também, tá? Então, eu vou retirar agora o pivô, vamos ver se tá estourado ou não, não sei ver muito bem, mas só pelo fato de que eu fui tirar a roda aqui, eu vi que já deu uma mexida assim, ó. Então, por fato de ter mexido assim, ó, você já sente também no volante, às vezes você tá andando, você vê um desnível, alguma coisa, o carro puxa pro lado, entendeu? Você sente que o carro fica puxando. E se o pneu tiver careca, aí puxa com força mesmo, entendeu? Aí, rapaziada, ranquei aqui o pivô. Lembrando, galera, que dos anos 2000 pra cima, é esse pivô assim, ó, um pivô curvado, tá? Então, antes de você comprar, às vezes você vai lá pra comprar, às vezes você acaba comprando errado, tá? E os de 2000 pra baixo, é os pivô que é reto. Ou seja, então você ganha um pouco aqui na altura. Então, daí eu aconselho você não pôr com calço, entendeu? Só jogar por cima de tudo, o dos anos mais antigos, só jogar o pivô por cima de tudo ali, entendeu? Pivô por cima da barra, tá bom? Que daí já fica filé. Agora, nesse caso aqui, eu coloco o calço pra poder ficar na medida daquele outro, entendeu? Mas tá aqui, mano, ó. Pivôzinho. Esse pivô aqui, mano, olha aqui como é que tá. Rapaz, já era, fi, ó. Ruim, estragado. Foi colocado bem antes de 2016, esse pivô aqui também, tem mais de 4 anos, isso é louco. Ó, isso daqui faz comer os pneus também, viu? Porque o carro fica um pouco, fica meio que bobo, tá ligado? Aí o bagulho meio que sai de alinhamento. Por mais que você alinha o carro, o pivô tá ruim, esquece. Ó a diferença. Vamos pegar aqui, ó. E é o mesmo, viu? TRW. Olha aqui a diferença. Rapaz. Ó, chega até... Nem dá aqui, ó. Ó, nem dá pra mexer, ó. Ele é bem... Aí, ó. Ele é bem rigoroso mesmo, ó. Pra mexer, ó. Ele é bem firme, galera, ó. Ó a diferença, mano. Ó a diferença, velho. Isso é louco. Olha aqui. Nossa, mano. Já era, já era. Pivôzinho, ó. Já era, já era o pivô, já era. Aí. Flechão ligado, maroto. Bora lá. Aí, ó. Tem gente que fura esse daqui junto, tá ligado? Mas não precisa furar junto isso daqui. Entendeu? Mas, ó, a bandeja... É que a bandeja tá no macaco aqui, não tá não. Olha lá. Vamos ver se a gente consegue erguer aqui pra mostrar. Olha lá a bandeja. Tá vendo, ó, como é que eu fiz os furos? Então eu fiz de correr. Tá vendo? Até você consegue regular os furos. Ah, Juninho, mas não solta. Rapaz, pra me soltar aqui agora deu o que fazer, viu, moço? Pra soltar aqui agora, mano... Deu trabalho, hein? Deu trabalho pra soltar. Bom, mas é isso aí, galera. Vocês viram ali como é que foi feito. Não tem erro pra fazer. Você não vai gastar nada. Vai gastar tempo pra fazer. Tá ligado? Pivô por cima da barra estabilizadora. Certo? Não é por cima da bandeja. Vamos falar certo agora. Pivô por cima da barra estabilizadora. Pra vocês não confundirem. Não tem erro. Uma hora depois... É, rapaziada. Vocês achou que acabou? Só que não, mano. Não acabou. Vou mostrar pra vocês detalhado. Foi que nem eu falei pra vocês. Então pega a visão. O velho tá aqui. Já era. Vocês tá ligado que estourou. E o novo eu coloquei com mais... Agora, mano. Eu coloquei com mais uma arruela. Não aguentei não, mano. Coloquei com mais uma arruela. Tá ligado? Então ele ficou um dedo mais alto aqui quase. Tá ligado? Aí o parafuso não é original. É um pouquinho maior. E... Pra colocar aqui, mano. Quando você arrancar. Passa um... Um desigripante. Pra poder depois entrar mais fácil. Aí você coloca... O... O... O parafuso aqui. Primeiro coloca aqui, rapaziada. Pra depois você colocar aqui, tá? Às vezes você coloca aqui. Depois fica mais difícil entrar aqui. Porque às vezes fica meio torto. Fica meio... Ruim. Então coloca aqui primeiro. Daí você abaixa aqui a bandeja. Torta pra lá. Depois você vai controlando assim. Tipo... Força... Às vezes você vê que no encaixe tá enroscando. Ou você empurra a bandeja pra lá. Ou pra cá. Pra poder entrar. Beleza? Então ficou assim, ó. Só que antes... Eu vou até deixar o celular aqui. Porque é o seguinte. Como a gente ergueu mais um furo... Eu vou ter que fazer o teste, né, rapaziada? Na hora de pôr... Vamos ver aqui o que vai dar, hein, mano. Não sei não, hein. Vamos ver aqui, ó. Convertar aqui. Aí. Baseado. Importante é mostrar ali, ó. Olha lá como é que ficou. Ficou longe, ó. Tá vendo? Nas 13. Mais um caos que a gente colocou. Ficou longe. Se tivesse que a bandeja... Até o final aqui reta... Até aqui reta, ó. Aí ela pegava, tá ligado? Até mesmo na hora de esterçar... Vocês dão uma analisada aí, tá bom? Quando for esterçar, vê se não pega. Beleza? Mas aqui no caso aqui... Tá filé, mano, ó. Show de bola. É isso aí, mano. Então a gente fez o teste, viu como é que vai ficar. E partiu aqui montar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho e notificação pra você ficar por dentro dos vídeos. Fortalece nós aí no like, mano. Vamos fortalecer nós no like aí, beleza? Tamo junto. Fui! Tchau. Tchau.